Deputada Andréia de Jesus, presente conosco aqui no auditório. Deputada Ione Pinheiro, que nos acompanha de forma remota. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o PL 1.428 de 2020 por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as possíveis violações de direitos humanos em decorrência da impossibilidade de acesso às políticas públicas pelas mulheres moradoras do aglomerato da Serra em Belo Horizonte. Eu quero, antes de iniciar a audiência pública, eu quero parabenizar a deputada Andréia de Jesus, que está conosco aqui presente, e que fará a condução da audiência por trazer esse assunto de tamanha importância que acontece nos maiores aglomerados do mundo, o segundo maior aglomerado da América Latina, e que vai aqui debater com as autoridades, com as moradoras e com toda a nossa sociedade, os diversos aspectos que dificultam a vida das nossas pessoas na sociedade e que demonstram, revelam a ausência do Estado. Eu quero dizer que nós vamos acompanhar a audiência com atenção para colaborar com a busca de soluções, e vou passar à presidência, à deputada Andréia, que é, inclusive, a requerente desta audiência. Mas, antes, eu quero aproveitar essa oportunidade e quero também registrar aqui a minha manifestação de apoio às comunidades indígenas brasileiras, a todos os povos que hoje estão com os olhares atentos e voltados para o Congresso Nacional, que está, nesse momento, apreciando, na Comissão de Constituição e Justiça, o PL 490, que significa um grande retrocesso no Brasil, que é processo de garantia da preservação das terras indígenas, e que significa risco para a saúde, para a vida, para a identidade, para a terra, e que, certamente, não deverá passar em Brasília. Nós, inclusive, eu, o deputado Andréia de Jesus, que compomos a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, estamos acompanhando essa situação que acontece em Brasília, inclusive, não só o texto desse projeto de lei que representa todo esse retrocesso, mas também toda a violência que está sendo dispensada aos povos indígenas que estão em Brasília manifestando contra esse projeto que, lamentavelmente, está em pauta em Brasília. Então, quero registrar a nossa preocupação e o nosso desejo que o Congresso Brasileiro não avance em mais um retrocesso contra os nossos povos originários. Essa manifestação importante de se fazer antes desse debate que se inicia agora e que eu passo nesse momento à presidência da comissão para a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, mulheres, boa tarde às parlamentares aqui presentes, Ana Paula Siqueira, presidenta dessa comissão, à deputada Leninha e à deputada Beatriz Siqueira que acompanham de forma remota. Então, estamos de forma aguerrida trazendo as mulheres da quebrada para ocupar essa casa. As mulheres que estão nesse exato momento garantindo a vida e a existência do aglomerado da Serra. Nós trouxemos para essa audiência a deputada Ana Paula e quero dizer que também sou solidária a deputada do seu partido indígena que está lutando para garantir que os povos indígenas tenham voz dentro do Congresso, que o espaço político não seja um espaço concentrado de homens brancos, ricos e que a gente tenha dar voz para aqueles que de fato constroem esse país, constroem o cotidiano da vida e é esse o motivo de a gente estar convocando essa audiência. Porque a gente tem dito muito, inclusive nessa comissão, da necessidade de reduzir a violência com as mulheres que acontecem nos seus territórios. Mas a violência que sempre culmina no feminicídio, no extermínio da vida delas, começa com a violência praticada pelo Estado com a ausência de política pública. E essa violência reverbera e ela se aprofundou ainda mais na pandemia. Então, há um romantismo em dizer que as mulheres estão carregando cesta básica, que as mulheres estão construindo e isso é muito pesado, isso é pesado para a gente, é pesado para a nossa vida ter um Estado que hoje está brigando por recursos da Vale aqui na casa, boa parte dos parlamentares pararam para discutir isso, enquanto isso a vida cotidiana fica apagada com aquelas que ficam dando jeitinho. Isso é a nossa capacidade de resiliência, sim, mas a gente não pode aceitar isso, aceitar que o Estado continue negando a vida das mulheres. Por isso, eu não vou delongar mais, acho que a composição da mesa diz por si só do que nós queremos dessa audiência, mais do que ocupar a Assembleia com rostos e corpos que não foram esperados, mas também garantir que o Estado nos ouça. Nós chamamos para essa audiência pela comunidade do aglomerado da Serra. Cheio. Pela ordem. Gente, eu vou precisar me retirar um minutinho, vou substituir o nosso presidente da sessão do plenário e acompanho o que remotamente retorno antes do final dessa audiência. Boa reunião para todos. Obrigada. Sheila Santana Bacelar, fundadora do projeto Mulheres da Quebrada do aglomerado da Serra. Venha compor a mesa com a gente, Sheila. Melina Souza da Rocha, professora do ensino fundamental da Escola Estadual José Mendes Júnior, mestre em educação, integrante do coletivo Mulheres da Quebrada, bem-vinda. Natália Gomes da Silva, psicóloga, pós-graduada em psicologia jurídica, integrante do coletivo Mulheres da Quebrada. E acompanha com a gente de forma remota aqui, o doutor... Só está. do Hílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos, da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, representando a senhora Elisabeth Jucá, secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDESI. Júnia Moraes, assistente social e voluntária na campanha Favela contra o Covid-19. Alisson Faria Costa, diretora de modalidade de ensino e temáticas especiais da Secretaria de Estado de Educação, representando a senhora Júlia Figueiredo, Goitacaz, Santana, secretária de Educação do Estado. Esqueci alguém aqui. Júlia Natália. Sibeli Vieira Feital. Sibeli, é isso, está ali. Diretora de Política para as Mulheres, da Subsecretaria de Direitos e Cidadania, SUDEC, representando a Maíra da Cunha Pinto Colares, secretária municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte. Também está conosco a senhora a doutora Patrícia Rabcock, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A doutora Patrícia subiu agora. É, subiu agora. Bem-vinda a todos e todas que estão acompanhando também de forma remota. Tenho certeza que também na comunidade muitas mulheres querem ouvir hoje do Estado aqui, estando a representação da Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDES e da Educação, as demandas, as respostas das demandas que estão angustiando boa parte dessas mulheres. E, com isso, eu vou passar a palavra já, para a gente fazer essa explanação. Vamos combinar dez minutinhos? e aí, eu vou passar primeiro para a sociedade civil, depois a gente ouve o Estado, aí eu já passo a palavra para você, Sheila Santana Bacelar, ela é fundadora do projeto Mulheres da Quebrada do Aglomerado da Serra. Boa tarde para todo mundo, para todas e para todos. Então, vou falar um pouquinho como a coletiva surgiu, ela surge em 2018, com umas indagações no sentido do cuidar, com muito foco no cuidar e no afeto, o que atravessa a gente hoje dentro da quebrada. Então, em que momento que nós, mulheres, tiramos o nosso tempo para ser cuidada e também questionar a sociedade do que a gente gostaria e a forma que a gente gostaria de ser cuidada. Hoje, a coletiva é formatada por núcleos, somos 17 mulheres nesse núcleo, nesse coletivo, a gente tem o Gota de Cuidado, onde tem os supervisores e psicólogo voluntário, a gente tem as fundadoras, que são quatro mulheres comigo, tem pesquisadora, tem a linha de frente da escrita de edital, educação e trabalho. As meninas vão cair, vai falar um pouquinho, eu vou só dar uma selada aqui. hoje a coletiva tem mais ou menos mais de 900 mulheres sendo, a gente vem traçando, não acho que a palavra é atendida, a gente vem construindo junto essa coletiva, essa coletiva nesse território, então tem mais de 900 mulheres aí que a gente está construindo os nossos direitos, né, e uma pergunta boa se fazer, né, se a gente realmente tem direito. e aí a gente vem trabalhando nós por nós, com nós mesmo, lidando com milhões de outras coisas, né, importante falar o quanto antes da pandemia a gente consegue fazer alguns encontros presenciais, consegue trazer várias, várias, milhões de questões em relação à violência, ao machismo, ao racismo, né, assim, o momento também de pedir de cuidado a maioria das vezes, né, e aí com a chegada da pandemia a gente vê o quanto que as coisas aumentaram, assim, então a coletiva ela tem um foco no cuidado, no afeto, com a chegada da pandemia a gente vai para o assistencialismo, onde a gente vê uma demanda muito grande em relação à cesta básica, a medicamento, a gás, como pagar uma conta de luz, em pagar uma conta de água, pagar aluguel, então essas demandas elas chegam na coletiva, como que a coletiva poderia fortalecer essas mulheres, né, além disso, a gente vem se deparando também com várias violências, não só do Estado, mas uma violência que ultrapassa onde muitas dessas mulheres vêm tendo, né, exemplo, elas passam mal no território, a ambulância não chega, o transporte não chega, a gente tem casos aí de pessoas que pode, né, poderemos trazer milhões de casos aqui, queria pontuar muito o quanto que a ambulância não está subindo o aglomerado da serra, o quanto que o transporte, exemplo, a gente vai falar até de aplicativos, né, assim, que não sobe na aglomerada da serra, né, não vai, não faz atendimento, além disso, a gente está se deparando com, muitas dessas mulheres, elas estão vivendo, assim, além do desemprego, é importante dizer que muitas dessas mulheres, elas não têm a leitura, e aí, onde elas acessam as informações que são extremamente importantes. Um ponto importante, assim, a coletiva, ela começou a fazer um trabalho, além do acolhimento, dessas mulheres, ajudar elas a acessar aplicativos, que eu acho que essa responsabilidade, ela é ampla, ela não é uma responsabilidade de uma coletiva, né, e aí, de ajudar num auxílio emergencial, como acessar um aplicativo de um auxílio, muitas dessas mulheres não sabiam nem como se cadastrar para receber uma cesta, né, assim, então, é importante pensar que essas mulheres desse território tem a questão da escolaridade, que as meninas vão abordar aqui, muitas dessas mulheres, é importante entender que somos variadas, nem todas somos iguais, então, se você acha que eu tenho a leitura, e todas vão ter, estão já erradas nesse caminho, o caminho tem a questão de não ter a leitura, a facilidade de entendimento, se baseia de diversos lugares, né, a outra questão é sobre o quanto que a violência, a violência doméstica aumenta nesse território, 10 minutos, a gente tem que correr, e é muita coisa, quanto que essa violência doméstica, ela aumenta nesse território, pontualmente, eu vou, eu, Sheila, já, só durante o processo da pandemia, eu já atendi mais de 10 casos, que, assim, me ligar e falar, eu estou com uma situação assim, assim, assada, queria ajuda, e aí, como ajudar, se a gente também não tem certas informações, então, a gente ajuda meio que na tora, e meio que uns parceiros próximos mesmo, ontem, semana passada, 11 horas da noite, eu recebi um caso de uma criança de 3 anos que foi abusada, e o que fazer de 3 anos de idade que foi abusada, onde denunciar e o abusador ser menor de idade, o que fazer com isso, né, e aí, que liga para um, liga para o outro, uma outra pessoa que aí vem de outro território também, de terminar uma relação e o companheiro não aceitar e agredir, ter que sair desse território, né, e aí, então, assim, vamos, aqui a gente pode falar de diversos, diversos pontos aqui, e aí, hoje, a coletiva, ela vem atendendo 900 mulheres, sendo que, a gente vem fazendo aí, também, as entregas de cesta básica a partir de doações, né, a coletiva, ela não tem nenhum fim lucrativo, então, a gente recebe doações e, a partir das doações, a gente consegue encaminhar para algumas mulheres. Importante dizer que a comida é a base de tudo, né, se você não tem alimentação, você não consegue fazer um milhão de outras coisas. Sabe que essas mulheres não precisam só de comida, essas mulheres precisam de direitos, né, e além de direito, não é um direito simplesmente falado pela boca, é conseguir acessar espaços, você chegar no centro de saúde e poder ser atendida, e não é simplesmente ser atendida, é ser acolhida de acordo com o que ela merece. às vezes, em certos lugares, acho que é obrigação, nossa, às vezes a gente parece que as pessoas que estão sendo atendidas, elas têm que humilhar para conseguir atendimento, isso eu estou falando de centro de saúde, até os crasos, os crasos também acontece isso, além de centro de saúde em diversos outros lugares, né, então, acho que é importante a gente pensar como que a gente se dá esse atendimento para essas mulheres. Então, a coletiva Mulheres da Quebada, ela chega muito com essa, com esse foco de que nós precisamos de cuidado, mas os nossos cuidados, os nossos afetos, eles atravessam a nossa vida pelo inteiro. Importante falar o quanto que esse racismo está aí, ele está imposto, o quanto que ele atravessa as nossas vidas o tempo todo, o quanto que nos paralisa. Importante dizer, quantas dessas mulheres hoje estão numa situação de saúde mental bem, bem assim, extrapolou a quantidade de mulheres, as meninas vão falar sobre a questão da saúde mental, o quanto que aumentou na aglomerada a serra, onde a gente não consegue ter atendimento com psiquiatra, não sabemos como caminhar, não tem lugares que tem valores que seja acessível. Então, assim, para quem quer esse direito que diz que a gente tem, é para quem tem dinheiro ou o direito é para todo mundo? Acho que é importante pensar também como que esses lugares é muito fácil você discutir, construir uma política onde o olhar é só seu, onde você não é uma pessoa, quando você é uma pessoa privilegiada, você não consegue dizer de um lugar. Então, acho que é importante pensar como que você constrói uma política pública. Vamos pensar, gente, hoje existe um CRAS, existe um centro de saúde, porque existe desigualdade social no Brasil. Se não existisse uma desigualdade no Brasil, a gente não teria esses equipamentos. E se existem esses equipamentos, é importante pensar quem são essas pessoas que estão nessa linha de frente para pensar essa construção, como pensar esses atendimentos. Hoje, a gente vem atravessando exemplos, eu estou extremamente exausta, eu estou muito exausta. e não é exaustão de fazer, é exaustão de tentar e tentar e as coisas sempre vir para o lugar que parece que você não vai, você não segue. Hoje, eu fui demitida do meu trabalho, exemplo, estou aqui e fui demitida sem ninguém me justificar por que eu fui demitida. no meio de uma pandemia onde eu trabalho dentro da assistência social e aí eu estou aqui, eu estou aqui, sabe? e eu não estou falando de mim, eu estou falando de milhares de pessoas que estão nesse mundo, milhares de mulheres negras, milhares de homens negros, milhares de jovens negros que perderam emprego e parar para pensar o quanto que o rico continua rico, quanto que o pobre continua mais num espaço de fome, de humilhação. E hoje eu estou extremamente emocionada e extremamente exausta porque a exaustão ela não parte só do fazer, eu carrego cesta na coletiva, eu carrego cesta, eu carrego tudo que tiver, a exaustão não está no corpo, a exaustão está aqui, saca? De pensar que todo dia você tem que construir novamente um direito, toda hora você tem que construir, toda hora você tem que afirmar para uma sociedade, e não eu afirmar. Várias dessas mulheres precisam afirmar quem que é elas o tempo todo, sabe? E além disso, assim, como que você vive, a gente precisa dizer para o outro como que a gente gostaria de viver, já que foi construído um direito, sabe? Eu estava falando ontem, eu estou cansada de sobreviver, e quanto dessas mulheres estão cansadas de sobreviver? A gente quer viver, viver é conseguir sentir, conseguir parar e não ouvir problema um atrás do outro, poder viver, sabe? Ter que sobreviver o tempo todo, nossa senhora, eu estou exausta disso, de querer sobreviver e sobreviver sem muita pausa. não tem pausa para você conseguir sentir coisas, que é estar com sua família, é estar com os amigos, é viver, simplesmente. Não é fazer papel, sabe, da sociedade inteira, a gente está fazendo papel da sociedade inteira. todos nós, é dever do cidadão, sabe, construir junto, não é dever do cidadão construir sozinho. Então, eu não vou pedir desculpa pela minha emoção, porque ela está aqui, ela é minha, e hoje, extremamente, eu estou muito mesmo envolvida com a emoção, mas trabalhar dentro de uma coletiva onde a gente também trabalha o afeto e o cuidar das emoções, ela vem o tempo todo. Hoje, a gente está aqui, se eu olhar no celular, tem 257 mulheres falando de muitas coisas, muitas, da saúde mental, do desemprego, preciso de um emprego, preciso de uma fralda, preciso de roupa, preciso de cama, preciso de pagar a conta. Então, assim, é isso que tem e o que fazer com que tem, sabe? Obrigada, Sheila, Sheila Santana Bacelar, fundadora do projeto Mulheres da Quebrada, do Aglomerado da Serra. Ilustrar, o Aglomerado da Serra é a maior favela do estado de Minas Gerais. Nós não temos medo de ter que dizer isso, é classificada uma das maiores da América Latina. Está na lista de, entre outras, com mais de sete, oito vilas, é isso mesmo, não é? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, só o nome de Santa, não é? Estão clamando lá, Santa, Santana do Cafézal, São Novo, São Lucas, Fazendinha, Chácara, Marsola, 46 mil habitantes. Eu tirei isso da internet, porque falta dados, acho que o estado está ouvindo aqui, e nós trouxemos, porque está pesado mesmo, não é, Sheila? A gente tem circulado e está pesado a gente ouvir tudo isso e nós estamos no legislativo, parece que discute um outro mundo, porque se você pegar as pautas que estão aqui na Assembleia para esse mês, no mês passado, parece que esse cotidiano não entra na pauta da casa, parece que a gente está discutindo se privatiza ou não a CEMIG. Se ela continua sendo do estado, você vai para a iniciativa privada, o que fazer com os bilhões sujos de sangue da Vale? A realidade é dura, e para traduzir para a política pública, uma política pública sensível aos recortes de classe, raça e gênero, é um desafio que também nos esgota. E parece que se você não estiver aqui, não vão lembrar que a política de educação no aglomerado da Serra não conseguiu erradicar o analfabetismo, nós estamos falando da capital. A Serra tem o aglomerado, mas do lado estão as maiores mansões de Minas, estão ali. Como é que dá resposta para o alto índice de analfabetismo no centro, na capital de Minas Gerais? Como é que a gente dá resposta que na capital ainda há falta de acesso à informação? Nós precisamos trabalhar isso da mesma forma que chega às outras políticas, à informação clara, específica, orientada, precisa chegar. A ambulância não subir, não é possível. A secretária Maíra mandou o representante aqui, a gente precisa conversar, a estratégia para que o serviço interrompido, ao maltratado, não seja a responsabilidade de quem precisa dele, porque a gente paga imposto. Todos nós pagamos por esse serviço, não é a favor, não é de graça. Não pode chegar para uns e outros não. E nós estamos falando de algo que está na capital. Eu vou seguir com as falas aqui. Eu acho que na sua fala você trouxe boa parte do que vai ser discutido aqui, que nós temos hoje. Uma cidade dentro de Belo Horizonte ignorada. Ignorada. E aí tem que dizer, maioria de mulheres, chefe de família, maioria de mulheres negras. Então, nós temos hoje um recorte, um apartheid na capital do estado de Minas Gerais com um atendimento deficitário e que leva à morte. Eu acho que isso é importante, mas também a doutora Patrícia Abicu, que está aqui, que vai nos ajudar a também a compreender como não deixar na mão das meninas da quebrada, das mulheres da quebrada, o atendimento das mulheres que sofrem violência doméstica. Não é esse o fluxo. Não é esse o fluxo. Se vira. Não é. Não tem isso no fluxo. Mas agora vamos passar aqui para mais uma integrante do movimento. Para Melina Souza Rocha, professora do ensino fundamental da Escola Estadual José Mendes Júnior, mestre em educação e integrante do coletivo Mulheres da Quebrada. Melina, dez minutos. Boa tarde a todos da casa. O convite da deputada Andréa Jesus e da Ana Paula, presidente da comissão. Queria primeiro saudar as comunidades indígenas e as mulheres indígenas pela luta pelo território contra a PL 490. Então, destacar a importância da luta indígena também, dos povos tradicionais e aí a centralidade das mulheres nessas lutas. E eu escrevi um texto porque eu tenho um pouco de dificuldade com improvisos e eu acho importante porque, como a própria Sheila disse, são muitas questões a se tratar e todas essas questões afligem diretamente a gente. Carolina Maria de Jesus, escritora que pela cor e território é ignorada, diria que a favela é o quarto de despejo da cidade e, de fato, para a favela tudo que é mais ruim é o que sobra. as políticas públicas têm sido historicamente construídas para ficarmos com os restos. Mas nos levantamos todos os dias por nós, por nossa ancestralidade e luta pelo desejo de termos acesso aos direitos. A coletiva Mulheres da Quebrada foi idealizada por mulheres negras do aglomerado com o objetivo de promover o autocuidado para mulheres que, em sua humanidade negada, estarão sempre no quarto de despejo da sociedade. Além de promover oficinas e encontros com a temática, a coletiva passou a ofertar atendimento psicológico para as mulheres do aglomerado através da rede Gotas de Cuidado. Como resultado de uma desigualdade histórica, de falta de acesso a direitos básicos como moradia, saúde e educação, as mulheres faveladas têm adoecido. Nós temos adoecido e, com isso, precisamos de apoiar para conseguir a garantia de nossa sobrevivência. O grande número de ausência de direitos para as mulheres e suas famílias fez com que a coletiva hoje desviasse seu foco para a assistência social, o que não era de início. Não bastassem nossas grandes ausências históricas que demonstram a persistência do racismo, capitalismo e sexismo na vida de mulheres faveladas. A pandemia da Covid acentuou as desigualdades no território. As dificuldades de acesso a um auxílio emergencial digno e o desemprego em massa afetam as garantias alimentares e de sobrevivência e, com isso, a coletiva das mulheres da quebrada transformou o foco da atenção para a assistência social. A alimentação, cuidados básicos de higiene e atendimento psicológico têm sido algumas das ações que a coletiva tem assumido na linha de frente para a sobrevivência nas favelas. Frente à ineficácia das políticas federais e estaduais municipais em atender às demandas das comunidades, as mulheres da quebrada identificaram outros tontos problemas que, por suas limitações estruturais e orçamentárias, têm dificuldade de auxiliar. Dentre as questões e dificuldades enfrentadas por essas mulheres, destacamos o desemprego, a baixa escolaridade e a ausência de um auxílio emergencial digno. As tentativas de empreendedorismo são, por vezes, fracassadas, seja pela ausência de recursos ou pela dificuldade de administrar seus pequenos negócios. Em pesquisa realizada junto à coletiva, com as mulheres presentes no grupo de WhatsApp Parsas, verificou que a maioria das mulheres da coletiva convivem com dificuldades de ter uma renda mínima. A maioria dessas mulheres estão em situações de desemprego ou trabalhos informais que geram pouco ou nenhum lucro. Muitas dessas mulheres possuem experiência em subempregos, majoritariamente em profissões de cuidado e serviços domésticos. A maioria delas declara interesse em trabalhar formalmente, algumas delas têm interesse ou já desenvolveram pequenos negócios. Muitas delas seguem fazendo bico e trabalhando mesmo em pandemia, sendo a linha de frente da pandemia. Fazendo bicos nas casas de famílias e regiões nobres da cidade, como a própria deputada falou, a Serra divide espaço com alguns dos bairros mais ricos que a gente tem em Belo Horizonte. Essas mulheres possuem dificuldades básicas de alfabetização e letramento, encontrando muitas vezes dificuldades em produzir ou enviar um próprio currículo. Muitas delas sequer conseguem escrever nos grupos de WhatsApp e recorrem a áudios para que possamos fazer o atendimento. com isso, a coletiva tem pensado em um eixo de emprego e renda, onde temos buscado desenvolver soluções que auxiliem a empregabilidade de mulheres, mas encontramos limites diversos, sobretudo quando falamos sobre educação básica e tecnológica. Nesse sentido, a pandemia evidenciou situações de exclusão históricas que ainda ameaçam a vida de mulheres negras e faveladas. Essas mulheres também se sentem preocupadas no que condiz ao acompanhamento dos seus filhos das aulas remotas do Estado. Muitas delas não têm condição de possuir internet banda larga ou fazer recargas com operadoras. Na maioria das famílias, o aparelho celular é coletivo, ou seja, é um aparelho para a família inteira, o que dificulta o acesso dos filhos à educação. Como professora do Estado e moradora na comunidade que leciono, posso dizer que desde o início do ensino remoto em 2020, a Secretaria de Educação tem demonstrado seu desinteresse sobre as condições das famílias pobres com o ensino remoto. A criação de apostilas impressas com links para acesso à internet, eu queria dar uma pausa nisso porque isso é muito sério. Se existe uma política que é para facilitar o acesso a esses estudantes ao material do Estado, como que se faz uma apostila impressa com links de acesso à internet? Se o problema é que o aluno não consegue acessar as apostilas online, como se faz links impressos, apostilas impressas com links de internet? Não faz sentido. A criação de apostilas impressas com links para acesso à internet, apostilas com erros graves e a ausência de impressão nas escolas fez com que famílias precisassem comprar apostilas em loja de xerox no aglomerado, em um momento que é difícil sequer saber de onde tirar o dinheiro para comprar um pão. Esse ano, com a inserção das ferramentas do Google, a situação parece ter piorado e cada vez menos estudantes têm participado das atividades. Eu tenho um universo de 120 alunos e em média 20 entregam as atividades e mesmo assim com muita dificuldade e insistência dos professores. Muitos estudantes sequer conseguem acessar as plataformas por ausência de recursos de internet e de aparelho ou de uma educação tecnológica na qual o Estado não se comprometeu em fazer. Na escola em que trabalho adotamos o uso de WhatsApp para facilitar a comunicação que ainda assim não resolveu o problema do acesso. Em alguns lugares do aglomerado incluindo na escola onde leciono escola estadual José Mendes Júnior não existe sinal de 5G ou seja a maioria dos alunos também da região não conseguem acessar mesmo que a partir das tecnologias o material. Em um momento de aumento de aluguéis de supermercados das contas de água e luz e desemprego é difícil pensar que uma família de três filhos conseguirá manter seus filhos na escola. O governo do Estado sequer anunciou qualquer medida que disponibilizasse equipamentos digitais e formação tecnológica para professores e estudantes. Se os professores têm encontrado inúmeras dificuldades que dirá os alunos e crianças que estão sem acesso. As apostilas do Estado não dialogam com a realidade educacional dos estudantes e assim como diversos documentos que o professor é obrigado a preencher não transformam ou impactam na realidade de estudantes da família. É preciso pensar urgentemente em uma política pública que possa possibilitar a estudantes e professores o acesso a tablet acesso a internet para que possam garantir minimamente o acesso às aulas e o material. Como professor e morador eu repito com as escolas fechadas e equipamentos públicos fechados muitas dessas crianças têm ficado nas ruas têm aumentado o consumo de álcool e tabaco e estão expostos com certeza à pandemia da covid-19. Com isso também a violência policial aumentou no aglomerado da serra. Na medida em que esses jovens buscam opções de lazer que não encontram nas comunidades eles se reúnem nas ruas e essas reuniões a partir dos bailes funk têm sido reprimidas inclusive com tiros de bala letal nas comunidades. Muitos estudantes adolescentes têm se tornado jovens trabalhadores por necessidade de garantir o básico de suas famílias e muitos não retornarão às escolas. Construímos novamente a educação exclusiva que apenas alguns têm direito e outros não. Exclusiva de excludente daquelas que nega sem receio o direito de crianças e jovens negros e pobres transformarem suas realidades. Sabemos do desafio que a Corrige tem nos trago mas também somos críticas em reconhecer que a exclusão não se inicia com a pandemia mas faz parte de um projeto estrutural de sociedade que é racista e sexista e que por isso busca negar a favela acesso à cidadania ou garantir a ela uma cidadania estraçalhada não aceitaremos ser o quarto de despejo a coletiva da Mulheres da Quebrada tem se orientado como um ponto de referência para cada vez mais mulheres se levantem contra a violência estrutural da sociedade lutaremos contra as políticas racistas e sexistas que insistem em nos manterem em lugares igualternos Obrigada Olha em ponto professora organizadinha certinha que falou Melina bom que você trouxe o texto acho que ajuda a gente até a formular os requerimentos ao final nós estamos aqui com alguns representantes do Estado mas eu acho que vai para além desses que vieram então acho que o seu texto vai ajudar muito a gente a formular depois com a assessoria da casa as cobranças a gente precisa formalizar infelizmente a gente mesmo com toda essa narrativa que vocês estão trazendo potente descrevendo o que os dados a gente não encontra nos dados nem do site do Estado nem da Prefeitura de Belo Horizonte e vocês trouxeram de forma muito nítida vai ser muito bom para a gente e a relação das aulas é assustador uma escola estadual na capital em Belo Horizonte que não tem sinal de internet o que nós vamos fazer Jesus Cristo vamos fechar o boteco e embora não sei mais o que dizer mas nós vamos ouvir eu vou mesclar agora tem uma uma representante da sociedade civil também que vai falar depois eu volto aqui na mesa Júnia você está aí Júnia Júnia Moraes ela é assistente social e ela é voluntária da campanha favela contra o covid-19 o microfone nasceu também dez minutos deu certo abriu falei para a gente ouvir deu deu então tá bom boa tarde a todas e todos eu sou a Júnia eu sou uma mulher negra cara tenho os cabelos compridos modos e cacheados a sobrancelha arqueada e preta uso um óculos um fone de ouvido rosa com uma blusa uma blusa de frio vermelha com cinza e uma blusa preta escrito eu amo a minha quebrada atrás de mim tem uma estante com alguns livros bom essa foi a minha audiodescrição né porque a gente vai conversar sobre os processos né já iniciamos falando sobre os acessos e eu não percebi que tem aqui uma intérprete né de Libras por exemplo então eu fiz a minha audiodescrição se tiver alguém que esteja escutando e que não esteja vendo a nossa imagem como eu disse eu sou a Júnia eu sou assistente social moradora do aglomerado da serra e voluntária na campanha favela contra a 9 do morro do papai que foi iniciada pelo Júlio que é um líder comunitário do morro do papagaio e que também atua né assim como as mulheres quebradas ele também iniciou um projeto em 2013 que chama eu amo minha quebrada né então assim nós já nos ligamos pelo nome né as vilas e quebradas e quilombos já se conectam pelos nomes né então o Júlio iniciou né o projeto em 2013 pra incentivar a quebrada a mostrar a realidade da favela né assim no sentido de mostrar não só o estereótipo ali do favelado não só é o estereótipo do crime né não só a criminalização da pobreza a violência policial então ele fundou pra que os adolescentes os meninos mostrassem o que eles veem para além né que são os projetos sociais que são coisas boas né assim para além do que a gente tá acostumado então voltando aqui né no no projeto né que que eu estou fazendo parte no eu homem é quebrada que é campanha favela contra a covid-19 que é uma iniciativa também idealizada por ele e executada por voluntárias da saúde né médicas enfermeiras é eu enquanto assistente social que fazem uma avaliação no território uma avaliação de saúde né entrega máscara verifica como que tá a pressão temperatura sintoma gripal ou não como é eu tenho uma uma limitação né não física né mas uma limitação pandemia mesmo né de ficar exposta ao vírus então eu participo apenas em alguns momentos né tomando todo cuidado né com jaleco com a máscara com o protetor de face então só pra contextualizar a minha participação né no morro do papagaio e aí voltando aqui pro aglomerado da serra eu não vou me delongar muito porque eu venho trazer mais relato de experiência né assim a Sheilince né assim muito emocionante relato da Sheilinha né conheço Sheilinha Melina há muitos anos né como eu até brinquei ontem na rede social a gente não chegou aqui na defesa dos direitos hoje né a gente chegou quando tudo isso ainda era mato né brinquei a gente já se conhece há muito tempo e essa luta vem de tempo e aí começando pela questão do SAMU né que eu tenho minha mãe né que ela tem muitas comorbidades e dentre essas comorbidades respiratórias e cardiorrespiratórias muito graves né eu já tive que que parar o meu trabalho uma vez né trabalhando e ela liga e fala tô colocando sangue pela boca né então assim fomos de do pessoal do meu trabalho me levar correndo aliás me trazer correndo em casa né pra eu ver o que estava acontecendo ela tem essas questões respiratórias e cardiorrespiratórias muito graves né então com o início da pandemia eu fiquei muito mais preocupada né porque a gente já tinha que tomar cuidado porque a saúde pulmonar é muito fraca com a pandemia isso aumentou e também as questões da saúde mental também né qualquer tosse qualquer coceira no nariz qualquer sintoma que for né a gente já pensa que é covid né então eu tive uma experiência recente né de que há muito tempo ela não tinha nenhuma internação né assim ela sempre teve algumas internações né então isso é constante na nossa vida né desde a minha infância ela sempre é internação vida essa questão pulmonar é a vida dela o tratamento foi realizado pelo SUS né nós defendemos o SUS defendemos que é o SUS tenha uma vada e faça o uso adequadamente dessa verba então nós defendemos o SUS né além de ser a única opção que nós temos é então ela sempre fez o tratamento no SUS e em um determinado momento ela piorou né ela piorou eu falei gente eu acho que chegou a gente tentar verificar a outra possibilidade que não seja o SUS mesmo sem ter condições inteiras por exemplo né e aí nós conseguimos uma verificação né avaliação dela né avaliação da saúde e constatamos que durante a vida toda ela foi diagnosticada com bronquite e não era bronquite né então toda medicação que ela fez uso durante a vida agravou o quadro pulmonar dela né então a partir do momento que a gente descobre que reiniciar o tratamento né porque o tratamento que ela fazia era um tratamento que então voltando aqui né pro caso recente é do ano passado pra cá ela não teve nenhuma manifestação né de bactéria nem nenhum tipo de de agravamento desse quadro dela então nós conseguimos tratar em casa né e aí agora em maio né no na metade de maio mais ou menos ela teve novamente uma crise de falta muito grande né com um quadro de sangue pelo nariz e a boca né então é foi foi pra mim muito desesperador né assim e quem ia recorrer naquele momento eu recorri ao SAMU né porque era um caso que pra mim não tinha condição nenhuma da gente se deslocar assim ela tava com falta de ar extrema né que ela não conseguia sair do lugar e aí eu liguei pro SAMU e no momento não tinha ambulância né todas as vezes eu tive essa experiência também de buscar o SAMU no meio do caminho porque eles se recusaram a entrar aqui onde eu estou né então assim eu tinha que ir até na metade do carro pra entrar na ambulância com eles pra descer o resto da favela porque não viriam sozinhos então já tive essa experiência também que a Cheirinha trouxe e aí agora eu tive a experiência de não ter ambulância né a gente entende que aumentou o número de casos que precisa de ambulância mas não ter uma ambulância e dito que é um caso que precisa ser visto né assim porque a gente fala bastante no que está no ar agora né que é a covid-19 mas a gente esquece que existem outras situações e que também precisam de ambulância e que também precisa de um atendimento rápido né e aí eu não consegui esse atendimento pelo SAMU eu fui orientada a procurar uma outra transporte e o desespero bateu porque é já sabia como era chamar o Uber aqui onde eu estou porque eu moro num beco né que não vem não vem ônibus então é muito difícil o acesso e aí a primeira coisa que eu fiz foi mandei uma mensagem para a Melina e uma mensagem para o Júlio né o Júlio fessou que nem no aglomerado da Serra está o Júlio fessou no Morro do Papagaio eu falei Júlio tá com isso me ajuda Melina tá acontecendo isso me ajuda então assim as duas pessoas que eu consegui a Melina mobilizou o Sheilinha né que mobilizou as outras mulheres da quebrada o Júlio conseguiu mobilizar aqui da associação do Café de Salva então assim foi uma uma rede de mobilizações né porque naquele momento o estado e o município não conseguir me atender né e eu acredito que eu não sou a única nessa situação então a gente sempre precisa de ter essa ativa do terceiro setor ou de coletivos ou de projetos sociais porque é uma acona muito grande social ainda que o estado não consegue fechar né então a gente precisa recorrer a outras formas de acessar né então essa experiência do SAMU é uma experiência que eu quis trazer né assim porque a Sheilinha falou muito bem aí né porque a gente sofre bastante aqui né de o transporte não é né o ponto de ônibus próximo fica pelo menos uns 400 500 de distância que pra mim aqui né pras condições que eu tô é muito longe né pra mim fisicamente não mas pra minha mãe por exemplo longe então a gente fica sem acesso né questões de Uber né e outros aplicativos de transporte que simplesmente recusam a viagem né eu tive uma experiência também recente de uma transportadora né de que eu fiz uma compra na internet e a transportadora se recusou a entregar aqui porque falou que era beco e eles não entram em beco né então combinei conversei com o entregador de que eu ia até ele né e aí ele me ligou conversei e aí quando eu cheguei ele me disse que ele não ia descer do carro porque ele não poderia deixar o carro sozinho porque ele tava na favela e ele simplesmente saiu né arrancou o carro e eu fiquei sem a minha encomenda né então assim ele se recusou ele já estava dentro da favela né já estava na frente mesmo assim ele se recusou a descer do carro porque ele disse que não ia deixar o carro sozinho então assim são experiências que pra gente são experiências usadas né parece pouco pra algumas pessoas mas pra gente é extremamente é necessário né assim de debater porque o transporte a acessibilidade ela está muito difícil o tempo inteiro assim né não é de hoje consegue identificar que tivemos bastante progresso né sem pensar é na no passado né pra gente que sempre viveu aqui pensar em como era e como está a gente teve alguns avanços mas ainda continua bastante difícil né assim então acredito que é esses relatos trazem assim uma 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 questão pra gente debater né só uma última coisa pra encerrar né pra não não ficar só aqui na minha fala é para tudo né do transporte a gente tem como que a gente é atendido também nesses espaços públicos né no centro de é nas UPAs e aí eu já vou encerrar aqui falando também tive né que eu tive uma experiência com aqui no centro de saúde de que eu precisei de um atendimento dentário né assim preciso ainda né e aí eu me dirigi né no horário de manhã antes do acolhimento e aí eu fui informada que não tinha dentista né tudo bem tem um outro dia e aí eu fui informada de que não tinha dentista que eu poderia ir no outro centro de saúde aí eu dei a volta do meu centro de saúde até o centro de saúde mais próximo eu simplesmente circulei a favela e aí eu circulei a favela cheguei no outro centro de saúde e desculpa e aí a dentista simplesmente disse que mas a dentista tá lá no seu centro de saúde eu vou ligar lá pra ela e aí ligou né e aí fica aquela coisa parece que eu ia do meu centro de saúde pra ir no outro porque eu quis né e aí eu tive que voltar pro meu centro de saúde e aí me falaram ah mas por que que você foi lá no outro não sei o que eu falei gente mas eu fui orientada procurar o outro então assim nós temos todas essas questões né de dessa desorganização ou organização que eu não sei identificar sabe então é nós temos todas essas questões que então era isso que eu queria trazer mais de experiência enquanto moradora do aglomerado obrigada nada obrigada Júnia o seu depoimento ajuda a ilustrar né o que nós estamos falando de acesso né que passa por acesso a equipamentos públicos mas também reconhecer a cidadania de quem está na favela né na favela também tem consumidor né como é que se discute isso e garanta essa dignidade e romper com os estigmas né nenhuma delas trouxeram aqui que é um poder paralelo impedindo o acesso do SAMU nós estamos falando de sujeitos individuais que tomam a decisão de não atender a comunidade de não atender o aglomerado nós somos oito vilas né a doutora patrícia ela fez o esforço de estar aqui com a gente e ela pediu a palavra porque ela tem uma reunião na promotoria às 16 eu acho que é muito importante a contribuição dela para nos orientar e eu vou pedir para vocês então para a gente só garantir a fala da doutora que é da promotoria do centro de apoio operacional às promotorias de justiça e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher doutora patrícia está com a senhora a palavra e a gente aproveita antes dela sair se tiver qualquer dúvida faz uma pergunta e ela também responde obrigada deputada andréia de jesus na pessoa de quem eu cumprimento todas as representantes do legislativo aqui presentes demais integrantes dessa dessa mesa virtual querida Sheila e Melina eu gostaria de dar um abraço em vocês pelo relato tão importante e tão pertinente eu quero em nome do ministério público de minas gerais do segmento do enfrentamento à violência doméstica e colocar a inteira disposição do coletivo quebrada dizer que a pandemia trouxe inúmeros desafios e uma certeza que foi o grande aumento dos casos de violência doméstica e familiar que no nosso país que é racista sexista uma cultura do patriarcado significou e significa a violência de gênero um enorme desafio para todas nós nós temos esse ano a lei Maria da Penha completa 15 anos ela é um grande divisor de águas eu acredito na lei sei da sua importância mas eu tenho deputada Andréia meus pés no chão eu sei a realidade desigual da nossa sociedade e a senhora deputada com muita propriedade falou são 46 mil habitantes a gente viu pelo relato tocante da Sheila as dificuldades vivenciadas pelas mulheres da quebrada e eu quero Sheila sem muita cerimônia me colocar a sua inteira disposição eu sei como defensora da lei Maria da Penha e dessa questão eu brinco eu respiro violência doméstica o enfrentamento a violência doméstica 24 horas por dia e eu sei quão desafiadora é esse enfrentamento quero parabenizar vocês por serem mulheres de referência na comunidade gostaria muito de sentar com vocês ou virtualmente ou pessoalmente eu ainda não vacinei mas a gente toma cuidados para analisarmos para que eu possa dizer a vocês dos mecanismos dos serviços para que seja uma realidade de todas as mulheres do aglomerado a cidadania no que diz respeito a uma vida sem violência doméstica e familiar não é simples a gente tem uma proteção legal mas essa proteção legal não resolve sozinha estabelecer um plano de segurança pensar nas formas com que as mulheres têm que ter para romper o quadro de violência não é uma matéria simples mas eu estou inteira à disposição gostaria de falar sobre o programa mediação de conflitos que tem uma 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 sede no aglomerado da serra esse tem sido né esse programa mediação de conflitos tem sido um grande apoio para as mulheres em situação de violência doméstica dos aglomerados e da periferia então aqui eu até quando nós começamos a audiência e de fato não é deputado a gente está com várias pautas somadas e eu observei e vi que a que a Flávia Mendes que é a representante né que é a coordenadora do programa mediação de conflitos não está aqui e eu falei com ela olha eu vou vou tomar a liberdade de colocar o programa mediação de conflitos à disposição eu não sei se as meninas da quebrada conhecem o endereço desse desse da sede né onde funciona funciona na rua engenheiro Lucas Júlio de Proença 73 segundo andar a coordenadora lá a gestora é a Luciana de Oliveira Venâncio da Silva é um espaço em que é possível a construção e a orientação eu eu quero me colocar de uma forma prática e objetiva a inteira disposição viu deputado André inclusive dando a senhora a liberdade sua assessoria de a sua assessoria tem o meu celular pessoal eu eu autorizo a senhora que passe para as meninas para as duas né tanto para Sheila quanto para Melina eu sou muito prática sabe acho que a gente tem um espaço enorme para avançar acho que realmente né a favela não tem que ser o quarto de despejo acho que a gente sabe né todos os anos as estatísticas apontam que a lei Maria da Penha não produz os mesmos efeitos para as mulheres negras e isso é uma realidade que nós temos a obrigação de enfrentar cobrar deputada Andréia políticas públicas efetivas é um papel muito bem desempenhado pela senhora e eu quero me somar a esse esforço dizer que nós estamos juntas sim de uma como for melhor o que as meninas acharem de me contatar via celular de pensar se eu deveria ir a gente começa uma campanha de educação de conhecimento de acesso não é a gente tem a delegacia de mulheres a gente tem o bem-vinda a gente tem os núcleos da defensoria a gente tem uma série de serviços especializados no atendimento às mulheres em situação de violência e acessar esses serviços é um direito de todas as mulheres e claro tem que se estender as mulheres da quebrada sim agora como eu disse eu tenho os meus pés no chão eu sei das dificuldades mas eu quero me somar a todas nesse caminho de encurtar o acesso de facilitar o acesso e encurtar as dificuldades então eu agradeço a oportunidade eu vou sair mas vou voltar sabe deputada mas eu fiquei aflita por conta eu não sei o tempo que a nossa audiência vai ter mas aqui eu estou reiterando o meu absoluto compromisso a minha solidariedade o meu respeito por um trabalho maravilhoso apresentado por esse coletivo por esse coletivo não é dizer que eu estou à inteira disposição e que realmente temos um enorme caminho pela frente obrigada obrigada doutora Patrícia vocês querem me perguntar alguma coisa complementar doutora eu queria depois que a senhora me ajudasse porque diante das denúncias que elas trouxeram acho que é importante a gente denúncia chega no Ministério Público geralmente o Ministério Público investiga abre inquérito nós estamos nós precisamos doutora é saber quais os órgãos que a gente precisa oficiar informar recomendar mas que o Ministério Público fará esse papel de cobrar dos órgãos responsáveis no campo municipal e saber quais são os órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte que estão agindo ou deixando de agir ou agindo de forma ineficaz e que precisa melhorar e os órgãos também do Estado que a gente precisa tratar a nível de denúncia porque o que elas estão trazendo a senhora também concorda são denúncias graves que tem levado a morte ou o tratamento incompleto dessas várias violências que passam pelas crianças a violência sexual ali não é só violência contra adultos é isso mas as meninas também querem falar acho que a Sheila quer também deixar uma umas considerações com a senhora Patrícia né doutora Patrícia Patrícia já agradecemos sim pela sua né ouvir eu acho que a ideia também é isso tornar prática né assim ir para as práticas porque essas mulheres não esperam mais né a gente ações imediatas né uma pergunta né se nem é uma pergunta mas pode ser até uma uma construção é a partir de um caso que que a coletiva teve e aí a gente teve uma dificuldade muito grande de fazer o acolhimento dessa pessoa sem precisar fazer um boletim de ocorrência porque o boletim de ocorrência tinha que ser feito antes da retirada dela do território e naquele momento era mais importante fazer a retirada antes de fazer o boletim de ocorrência então eu acho que é um ponto que eu queria ver como é que a gente pode pensar nessa construção porque são coisas imediatas às vezes é às vezes a pessoa às vezes ela também nem entende o que é um boletim de ocorrência então às vezes fazer essa retirada do território é e depois fazer um acompanhamento para esse boletim seria uma forma até um pouco melhor a outra coisa é que a gente tem contato com mediação principalmente essa pessoa mesmo que fez contato com a coletiva a gente fez contato eu mesmo fiz contato com mediação e fui bem acolhida sempre o Renan que está lá sempre me acolhe muito bem e ele me encaminhou para outras pessoas e a gente fez um encaminhamento então nesse caso a gente está bem assistida lá com mediação sim a coletiva tem essa parceria eu acho que eu queria fazer dois questionamentos para a doutora Patrícia um em relação a mediação de conflitos que ficaria responsável é o CRAS não é isso? e o CRAS do aglomerado da Serra Vila Massola ficou fechado durante a pandemia toda esse é um questionamento e eu gostaria de saber também da possibilidade já que a gente está falando desses números de pesquisas bem defasadas inclusive da população de mais de 45 mil habitantes na Serra o que nós moradores acreditamos ser um número muito maior e as pesquisas não conseguem suprir se não é uma situação de criar um centro de referência mulher na comunidade isso é uma das questões que eu gostaria de pontuar olha a primeira a primeira colocação respondendo a deputada andréia nós temos os serviços especializados em belo horizonte o centro de referência bem vinda nós temos a delegacia especializada nós temos o núcleo da defensoria pública nós temos a promotoria nós temos o juizado existem inúmeros serviços especializados e a gente realmente precisa fazer um link com eles e claro deputada estou à sua inteira disposição para costurarmos melhor fazemos até uma outra reunião ou um encontro para afinarmos de que maneira vamos evoluir na questão do atendimento às mulheres do aglomerado respondendo a Sheila Sheila eu estou com você não concordo e não é uma exigência que para uma mulher ser protegida amparada sob o enfoque da lei Maria da Penha ela tem que fazer BO não depois eu quero que você me explique direitinho o que aconteceu a ideia toda a lógica de acesso das mulheres ao deferimento das medidas protetivas medidas protetivas da lei Maria da Penha são aquelas que estabelecem a proibição do agressor se aproximar de manter contato inclusive podem afastá-lo afastá-lo da própria casa essas medidas protetivas da nossa realidade via de regra elas são acessadas pelo boletim de ocorrência você faz um requerimento na delegacia e você pode fazer inclusive virtualmente mas aí a gente tem os desafios muito bem explicados aqui pela Melina na questão do acesso digital que é um desafio mas eu digo assim a gente condiciona o deferimento da medida protetiva ao registro da ocorrência mas não a ideia de acolhimento então a sua crítica está certa a gente tem que ver quem foi que exigiu e por que que isso aconteceu que bom que a questão da Luciana da mediação e a outra pessoa o que que é a mediação a mediação de conflitos é um programa da Secretaria de Justiça e Segurança Pública que não nasceu com o olhar do enfrentamento à violência doméstica mas na realidade de prática ele presta um relevante trabalho de orientação das mulheres do aglomerado e das periferias sobre o funcionamento da rede de atendimento então te respondendo Melina quando você fala assim olha o CRAS da Vila Marçola não estava funcionando o que eu quero dizer assim a gente tem que saber o que estava acontecendo e aí cobrar realmente das políticas de assistência social mas a ideia é o mediação não é via CRAS ele pode encaminhar via CRAS como um serviço no âmbito da assistência social como a gente tem aqui em Belo Horizonte o centro de referência é de fato um outro ponto que a gente precisa sentar e estar sempre próxima de avaliar a necessidade e cobrança e construção de possibilidades de um centro de referência específico sabe o que eu quero responder a vocês meninas do coletivo e todos aqui que nos ouvem são inúmeros os desafios a gente precisa eu não tenho uma solução pronta e fechada mas eu acho que vocês conhecerem os serviços vocês serem ouvidas nas reclamações de vocês é um pressuposto muito importante eu preciso saber das dificuldades que vocês têm se o acesso a proteção prevista na lei e não é só como eu disse a medida protetiva a ideia e isso eu gostei muito do que Sheila disse não é só ouvir é acolher não é só denunciar é todo um processo complexo de acolhimento e de apoio às mulheres em situação de violência então eu acho que o caminho é nós realmente conversarmos a gente é vocês saberem cada serviço para que serve como acionar e mais se eles não funcionarem construirmos juntas outras opções e cobrar como cidadãs como direito como eu disse mulheres e meninas a uma vida livre de violência então a ideia eu acho que hoje é que não é deputada Andréia a gente não não fecha todas as questões mas eu gostaria muito de deixar essa porta muito bem aberta e assim não é deputada foram colocadas inúmeros desafios e dificuldades não é você vê a Júnia falou tanto da questão da saúde isso é um ponto muito importante e aí não é só comigo existem outras divisões no âmbito do Ministério Público mas eu me ponho à disposição para se ponte para debater e realmente no segmento da violência doméstica contem comigo na melhor maneira que vocês entenderem para a gente poder avançar nessa temática tá bom muitíssimo obrigada eu vou dar uma saidinha mas se Deus quiser volte Deus quer Deus quer que a senhora volte obrigada doutora Patrícia ter essa parceria com o Ministério Público é muito importante e essa audiência serviu para estreitar e eu tenho certeza que a gente vai ouvir outros estreitamentos com a rede também que vai falar daqui a pouco vamos agora eu vou passar a palavra para a última integrante aqui do movimento que veio a senhora Natália Gomes da Silva ela é psicóloga pós-graduada em psicologia jurídica e também é integrante do coletivo da Mulheres da Quebrada tem seus 10 minutos gente boa tarde também assim como a Melina nós conversamos para tentar distribuir os pontos e eu fiz um texto para dialogar um pouco sobre a saúde mental dentro da periferia especificamente dentro do aglomerado da Serra e para a gente iniciar um pouco esse diálogo da saúde mental dentro do aglomerado da Serra como a deputada já colocou aqui a segunda maior favela da América Latina é preciso compreender e apontar em qual contexto está inserida essa população de que a gente está falando de onde eu e as meninas viemos e o cenário hoje que se encontra lá atualmente e para o mundo inteiro é de pandemia distanciamento social lá principalmente houve um aumento da violência doméstica aumento do desemprego aumento do custo de vida precarização do trabalho insegurança alimentar violência policial violência institucional falta de perspectivas de vida racismo falta de acesso à educação a tecnologias e inúmeros outros atravessamentos esta é uma pequena demonstração dos cenários em que os transtornos mentais se fazem tão presentes e a questão levantada é as pessoas que vivem nas periferias tem o direito de adoecer mentalmente será que o poder público tem percebido que a falta de acesso à saúde mental mata e mata mesmo gente mata muito né se cada um né das senhoras e dos senhores que estão presentes né nessa audiência é dedicarem cinco minutos do tempo de vocês e sentarem em uma das esquinas mais movimentadas do aglomerado da serra conhecida como volta né que é o encontro da rua sacramento da rua serenata e da rua bandoneon não é preciso ter expertise em saúde mental para perceber que ali passam dezenas de pessoas adoecidas mentalmente sejam por estarem visivelmente em um surto psicótico sejam por transtornos relacionados ao abuso de substâncias psicoativas entre inúmeros outros problemas se me perguntarem se esses problemas apareceram né durante o período da pandemia direi certamente que não que a pandemia da covid-19 agravou absurdamente todas as demandas que sempre existiram dentro do aglomerado o acesso da população periférica ao serviço de psicologia sempre esteve em um lugar bem distante e por muitas vezes também por falta de informação a população ainda carrega o estigma do senso comum de que o tratamento psicológico é pra gente louca observando este cenário é importante lutar para que haja um aumento de informação sobre os serviços da área psí digo isso pois ser morador e moradora de periferia já é em si um fato adoecidor afinal como permanecer psiquicamente saudável diante das várias violências sofridas em nosso cotidiano dentro da favela especificamente a coletiva mulheres da quebrada junto ao núcleo gotas de cuidado a qual é responsável pelo acolhimento e atendimento psicológico das mulheres do aglomerado em parceria com alguns psicólogos voluntários a coletiva ela visa criar uma rede de fortalecimento afeto e cuidado com o bem-estar físico e mental das mulheres negras e periféricas as quais são marcadas desde a fundação do nosso país por violências inúmeras que perpassam as questões de raça classe e gênero assim vimos que mesmo em meio a pandemia e com enfraquecimento e falta de acesso a políticas públicas é possível criar um espaço para tratar questões de violações de direitos das mulheres entretanto esbarramos com a dificuldade de acesso em várias burocracias a instituições que ora servem para segurar direitos querem um exemplo se uma mulher sofre violência doméstica há uma dificuldade de encontrar informações de quais passos devem ser realizados para resolver tal questão o que me espanta muito é que até mesmo os profissionais de saúde têm dificuldade sobre o que fazer e como intervir nesse contexto bem me perguntam o motivo de essas informações não chegarem a um público que vivencia esse tipo de violência à luz do dia considero isso uma violação de direito pois esse serviço está sendo criado para quem já que não tem facilitação de acesso de acordo com pesquisas o índice de violência doméstica contra a mulher aumentou drasticamente em meio ao isolamento social é importante dizer que a periferia tem sido tratada durante todo esse período pandêmico e antes também de forma universal como se todos fôssemos capazes de manter no conforto de nossos lares estando protegidos e resguardados de qualquer perigo casa é singular para cada um para mim pode ser refúgio e proteção já para minha vizinha pode ser tormento e agressão essa situação de violência de todos os tipos dentro do ambiente familiar e institucional também se faz presente na vida de muitas mulheres do aglomerado da serra com isso surgem vários transtornos ansiosos depressivos e o quadro clínico fica cada vez mais agravado por falta de acesso aos serviços de saúde mental e até mesmo pela falta de rede de apoio nesse sentido é percebido que as próprias instituições têm escancarado mais as vulnerabilidades existentes pois nem mesmo o mínimo de acesso à saúde que se tinha está sendo possível hoje esse é apenas um dos recortes presenciados e vivenciados por nós mulheres da quebrada eu como psicóloga e moradora do aglomerado da serra poderia escrever um livro sobre as questões vivenciadas e ainda assim não daria conta de apresentar toda a complexidade da falta de acesso a direitos o lema da coletiva é ser mulher ser território próprio é uma descoberta que tem sido arda para todas nós e ai como dói queremos nós e todas as outras mulheres do aglomerado da serra queremos que nós e todas as outras mulheres do aglomerado da serra tenhamos o direito de acessar os nossos direitos é isso obrigada Júnia Júnia isso mesmo Natália Natália pela contribuição até hoje saiba que a política também de assistência à saúde mental tem que se dar pelo posto médico então o posto da região precisa garantir esse atendimento eu acho que não veio ninguém da saúde de Belo Horizonte mas tem gente aí no grupo aqui que pode responder ou cobrar da prefeitura de Belo Horizonte como está se dando esse atendimento à saúde mental e principalmente a saúde das pessoas que estão comprometidas com o uso abusivo de drogas que é uma questão de saúde pública também mas vamos seguir aqui vamos trazer eu vou pedir agora a Tereza Tereza Lúcia de Avelar para trazer sua contribuição ela é coordenadora da rede enfrentamento à violência contra a mulher em Minas Gerais 10 minutos então bom dia boa tarde a todas a todos e a todes eu quero fazer uma saudação a Andréa de Jesus né pela pelo convite e pela presença né e por assumir essa pauta as mulheres do coletivo quebrada eu quero fazer a minha a meu inteiro é é coadunar com a dor de vocês eu sou moradora aqui do bairro saudade divisa quando você digita o meu número aí rua Arco 750 eu penso que eu moro no saudade mas o CPF cai no Veracruz e quando cai no Veracruz a drogaria Araújo também não vem aqui não sabe por quê? eu tô perto da quebrada né então é assim os arredores a Araújo não entrega aqui quando ela tem eu digito o meu nome falo o meu endereço se eu falar saudade ela diz que vem mas na hora que ela digita o CPF ela entende que é Veracruz e Veracruz pra ela tá perto né essa esse estigma né como que isso contamina eu sou professora trabalhei muito tempo aqui no Taquariu né é o lugar da base da base da minha existência e eu entendo de que que vocês estão falando meu filho discute muito comigo mama porque que você não pede a drogaria Araújo porque a drogaria Araújo não vem até aqui então isso que vocês estão falando não é algo pra gente ver de longe é ver e sentir na pele sente na pele sim o meu lugar né fui convidada aí como pela Andréia deputada Andréia como representante da rede de enfrentamento à violência contra a mulher comigo tá a Patrícia tá o DEM então todas as entidades aí são mais de 40 entidades dentro dessa rede que tem a idade da lei Maria da Penha é um trabalho que a gente vem fazendo com reuniões mensais e tratando da cidade claro que nós estamos com assento aqui em Belo Horizonte mas tendo um olhar sobre o estado como um todo também tem o assento no conselho estadual da mulher como sociedade civil um conselho que tá fechado fechado porque nós estamos sem presidentes estamos numa situação muito irregular né então no momento de pandemia o conselho do estado não funciona apesar da gente não não cadunar com esse tipo de de não funcionamento mas não tem outra forma a única forma que nós encontramos foi de paralisar as atividades pra não fingir que tava fazendo alguma coisa no conselho da mulher eu sou vice-presidenta hoje eu era presidenta e quero dizer do nosso plano de equidade de higiene que foi construído na gestão passada e assinado pelo conselho esse plano de equidade tá pensando na cidade de Belo Horizonte e aí eu vou falar alguns temas eu vou até colocar aqui pra vocês o plano de equidade de higiene você busca na prefeitura você encontra ele ali tá busca no site da prefeitura não busca no primeiro link não no primeiro link tá errado lá tá é busca no site da prefeitura então esse plano de equidade de higiene ele trata de algumas questões governança e planejamento empoderamento econômico participação política enfrentamento à violência contra as mulheres saúde educação inclusiva e esses são os princípios do plano pra quem não sabe e não tá presente eu acredito que as mulheres de Belo Horizonte tem que tomar consciência que existe um plano de equidade de higiene pensando mulheres e meninas 50% pra que a gente não continue fazendo planejamento e pensando as mulheres sem elas estarem presentes discutindo isso é uma temática que a gente tem que pensar na dinâmica da cidade então a gente tem um comitê que trabalha isso pactuando com todas as secretarias o que vai fazer quais são as ações que já tem dentro de cada secretaria do município o que ela tem feito e como ela pode fazer suas atividades suas intervenções pensando mulheres e meninas então cabe agora sabe o coletivo mulheres da quebrada é um deles e outros coletivos que vieram e outras instituições movimentos sociais de organização social fazer parte dessa construção de pactuação nós temos agora todas as secretarias reunindo pra falar o que vai fazer o que já tá fazendo de todas as secretarias de Belo Horizonte mas a gente precisa estar lá pra dar palpite pra falar o que a gente porque esse pensamento aí não tá lá dentro não ninguém fala disso disso lá não se vocês não estiverem lá então a minha defesa enquanto sociedade civil eu sou sociedade civil da ponta do pé ao último fio de cabelo gente não tem jeito eu não ficaria no outro lugar eu não me adequo a outro estado outro lugar que não seja esse lugar da sociedade civil não tem jeito não seria dona de escola não seria da representação de governo não tem jeito pra isso sabe acho que isso até ficaria em poucos dias porque na hora que bota o dedo da ferida a gente não é benquista então eu penso que vocês devem tomar esse plano de equidade fazer o possível participar das nossas plenárias no Conselho Municipal de Direito da Mulher que é um conselho que se pretende aberto né pra conversar com as mulheres conselho é aberto né eu acredito que sim então a gente conversar sobre isso e fazer intervenção sobre o que está pensado para a cidade para as mulheres e meninas porque ponto de ônibus a questão da educação da vó tudo que eu ouvi você falando aqui gente eu tive dificuldade de entrar aqui por causa de internet eu estou perto da periferia né então o sinal já não chega com tanta facilidade por mais que eu aumente o meu minha banda larga aqui meus créditos aqui não tem jeito né então cai mesmo então esse projeto de cidade que exclui exclui uma boa parte porque aí estamos falando de 46 mil habitantes né então e aí nós estamos falando dessa região e as outras então esse projeto de governo que exclui eu não falo só de estado eu falo de município que é uma cidade que está dentro de um estado ela tem a capilaridade dela né então a gente são os dois instrumentos aí estado e município pensando essas mulheres então essa pauta da cidade tem que ter uma gestão que tem um olhar para isso viu Andréia e esse olhar para isso a gente precisa estar presente nesses lugares para discutir essas questões que não são questões que podem ser discutidas por pessoas que não passam por isso senão eu conto a história mas eu não estou fazendo a minha história ali presente e fazendo com que isso seja levado em consideração então quando você fala de CRAS de CREAS de plano da cidade a gente tem que estar lá planejando nós que fomos da gestão passada do Conselho Municipal de Direito à Mulher pensamos junto com as mulheres mas o tempo de pandemia mudou né toda a circulação os problemas aprofundaram a gente tem problemas maiores agora em todas as instâncias saúde educação alimentação emprego em toda a extensão né na vida da gente como um todo o próprio botijão de gás é difícil comprar tá difícil o feijão o arroz né então acho que agora é nesse momento e a rede tá aí disposta eu acho que o coletivo Mulheres da Quebrada tem que ter uma representação na rede de enfrentamento contra a mulher tá eu acho que a presença de vocês na rede influencia porque é o debate que vem à tona a gente não pode ser esponja da cidade mas a gente tem que priorizar algumas ações que é que beberam exatamente no colo das mulheres que estão no entorno então eu tô eternamente solidária a vocês aberta eu tô na coordenação da rede a gente tem um contato aí que pode eu posso passar pra você viu André de Jesus o meu telefone pode anotar aí eu posso por aqui pra vocês três pode passar depois pra gente posso pode também então pra você fazer um contato com a gente pra que vocês façam parte das nossas plenárias e que possam trazer né a a questão dos territórios né e o que ocorre com vocês pra que isso seja solucionado e esse fluxo né caminho não dá pra ficar dessa forma convivendo com essas realidades tão diferentes tá bom gente então aí a minha contribuição mas não é a contribuição só de falar nesse momento é a contribuição de ver vocês em outro momento tanto na rede como nas nossas plenárias do conselho tá bom obrigada Terezinha eu que agradeço André é não esse encaminhamento é muito bom né das mulheres da quebrada compor a rede e e ser coberta pela rede de também ser ampliar o que vocês já estão fazendo que eu acho que você já faz mais do que a prefeitura e o estado mas vamos ouvir eu vou trazer aqui algumas das contribuições é importante a audiência pública da assembleia hoje com a pandemia ter restrições de participação mas tem a interação pelo meio das redes sociais da assembleia então eu vou ler algumas das interações das contribuições que tem vindo a Tatiana aqui de Belo Horizonte né falou que é uma potência a fala da Sheila e da Melina desnuda o que vivemos essa necropolítica a negação de direitos básicos o direito à existência da população negra e periférica referendo na fala de vocês duas André é parecida Felipe Nepomuceno é o que está eu estou percebendo a negligência do poder público junto ao aglomerado da serra e o humor do papagaio e ela coloca que vidas negras importam é o Ilder Reis é ele fala aqui que mulher da quebrada é sinônimo de mulher de bandido tem que ser mulheres do aglomerado olha aí tem gente aí tentando mudar os nomes mas o que está sendo trazido aqui que o poder das falas dessas mulheres vai mais longe do que as intenções das nomenclaturas aí o Ilder também fala que as mulheres do aglomerado sofrem com a falta de médico no posto de saúde ginecologista cardiologista sugere mudança do nome mas só que atento às necessidades do aglomerado a Andréia parecida também falou que a Sheila está de parabéns por colocar essas questões somos mulheres negras pouco valorizadas eu estou me formando em assistência social e não como sendo em Minas Gerais e a política pública tem que fazer valer em todos os âmbitos a Márcia diz gostaria de saber da Sheila se a maioria das mulheres das mulheres são mulheres negras e como você vê a questão racial aplicada na falta do Estado depois a Sheila voltando para ela ela responde aí eu vou voltar agora para a mesa eu soube que a Sibeli Vieira Feital é diretora de política de mulheres da sub Secretaria de Direitos e Cidadania ela vem representando a Maíra Colares que é secretária de assistência social aqui em Belo Horizonte está com você a palavra dez minutos ela conseguiu abrir o microfone acho que não abriu é com ela mesmo né clica novamente aí fala aí para a gente ver se abriu não abriu não abriu 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 ô Sibeli você tem você tem bastante coisa talvez para comentar né as políticas de assistência em Belo Horizonte todas elas perpassam né renda assistência às mulheres às crianças acho que a gente vai tem bastante coisa para você trazer para a gente aí é com você verdade obrigada viu deputada Andréia na sua figura eu cumprimento toda toda a abaixo será você aqui ou com a senhora dá uma olhada melhorou melhorou eu aumentei o volume aqui um pouco melhorou boa tarde eu sou Sibeli Vira Funtal diretora de políticas para as mulheres da PBH represento aqui a Ismazac a Secretaria Municipal de Assistência direitos humanos direitos de cidadania e também segurança alimentar vou pedir licença para fazer minha audiodescrição eu me considero uma mulher latina entendida no Brasil como branca tenho os cabelos lisos e curtos uso óculos tenho piercing no nariz e hoje estou usando um batom rosa e uma blusa preta atrás de mim tem uma janela e tem umas plantinhas também bom eu cumprimento todos os outros convidados convidadas mas eu queria sobretudo pedir licença para falar para a Sheila para a Melina para a Júnia e para a Natália acho que a minha fala eu vou direcionar mais a elas eu acho importante a gente localizar um pouco tem algumas questões que perpassam pela saúde e é uma pena não ter representantes aqui da Secretaria Municipal Estadual de Saúde e talvez deputada a gente tenha que marcar uma outra audiência para que eles estejam presentes acho importante o diálogo com as secretarias de saúde para o entendimento da questão trazida pela Júnia e por outras também com relação aos serviços de saúde e também aos serviços do SAMU no morro acho importante ouvi-los quais são as justificativas se houverem quais são as possibilidades acho de suma importância assim como o pessoal da saúde mental que foi explicitado pela Natália bom vou começar a falar sobre a política para as mulheres somos aqui um grupo de mulheres a coletiva e o Mulheres da Quebrada é um grupo importante de mulheres eu acho que a gente tem que afinar a nossa interlocução que esta seja o primeiro de muitos encontros acho importante firmar isso aqui e colocar verdadeiramente à disposição inclusive para a gente marcar em outro momento talvez uma reunião online ou presencial eu ainda não me vacinei mas eu acho que se a gente tomar todos os cuidados como a doutora Patrícia falou acho importante a gente marcar tem algo que foi tocado pela doutora Patrícia que eu acho extremamente relevante que é o conhecimento sobre os serviços e políticas públicas e as formas de acesso acho isso de suma importância e talvez a gente possa fazer uma interlocução e pensar em alternativas de explicitar um pouco acho isso fundamental mesmo bom dentro da ESMASAC é uma secretaria grande que comporta três políticas públicas assistência social segurança alimentar e direitos de cidadania direitos humanos a diretoria de política pública para as mulheres está dentro da direitos humanos dentro da direitos de cidadania e o bem-vinda que é o órgão o serviço municipal o centro especializado de atendimento a mulher está ligado a diretoria de política pública para as mulheres e aí eu vou começar a falar desse lugar que eu acho que é mais importante bom dentro da esfera das mulheres em situação de violência o bem-vindo é o serviço público de referência no município mas ele não é o único a gente tem também o governo do estado com o CERNA e a gente tem outros serviços que fazem atendimento a mulher em situação de violência os CRAS fazem uma referência da mulher os CRAS também fazem um atendimento mas o bem-vinda está completamente à disposição não é necessário nenhum tipo de registro de BO ou de notificação da justiça nada disso para o atendimento a qualquer momento a mulher vai ser atendida hoje não há fila de espera no bem-vinda o bem-vinda está à disposição a gente reconhece a limitação de ser um serviço que é municipal então ele não está ainda regionalizado então o bem-vinda fica ali na rua Hermilo Alves no Santa Tereza mas ele atende todo o município a gente tanto pode fazer atendimento remoto quanto presencial o bem-vinda está aberto no contexto da pandemia a gente está no que a gente considera fase 1 aberto segunda quarta e sexta e está com a equipe técnica todos os dias ele está aberto mas com a equipe técnica segunda, quarta e sexta de 10 às 14 então acho importante mas de qualquer forma de 9 às 18 a qualquer momento que a mulher ligar e aí eu posso deixar os telefones depois eu só não sei como porque o chat aqui dialoga com com quem está na sala virtual e não com as participantes de qualquer forma a assessoria da deputada Ana Paula tem o meu telefone e coloco também à disposição se as lideranças quiserem me ligar quiserem marcar uma reunião acho importante e aí eu posso passar os telefones do bem-vinda a gente hoje está trabalhando em sistema híbrido o atendimento aumentou muito realmente fica explícito o quanto a pandemia tem um impacto para nós mulheres atendemos todas as mulheres em qualquer situação e de violência doméstica e fazemos também uma articulação com os outros serviços como a doutora Patrícia falou com a defensoria especializada com a promotoria especializada e com o juizado especializado dentro da diretoria de política para as mulheres a gente tem uma outra estrutura que não é do executivo municipal mas o executivo municipal a mantém que é a casa abrigo sempre viva então também acho importante dizer isso para as mulheres que estão com risco iminente de morte se vocês souberem de alguma mulher que corre o risco de morrer o caminho nesse primeiro momento sequer é o bem-vinda o caminho é realmente a DEAN e de lá pedir um encaminhamento para a casa abrigo sempre viva se houver qualquer risco iminente de morte é preciso a gente resguardar a vida acima de qualquer coisa e aí o caminho é casa abrigo sempre viva mesmo e hoje a entrada da casa abrigo sempre viva se dá via via DEAN via delegacia especializada e aí é importante isso se vocês entenderem como uma das mulheres falou desculpa não vou lembrar o nome que é preciso tirar do território que ela vá para a delegacia já com os pertences com os filhos menores de 16 anos também podem ser abrigados que ela vá para a DEAN e de lá ela já peça o encaminhamento e a guarda municipal vai fazer esse encaminhamento então acho importante frisar isso frisar esse fluxo se há risco iminente de morte a gente tem que garantir mesmo é um compromisso do poder se não há risco iminente de morte o bem-vinda está à disposição a gente faz toda uma articulação com os outros abrigos que existem que não são sigilosos e protetivos e que estão vinculados à assistência social assim como os CRAS que também foi tocado aqui a informação que eu tenho dentro da Secretaria de Assistência é que assim como bem-vinda os CRAS estão abertos dentro do território e do aglomerado tem dois CRAS que fazem referência e eles estão abertos também como agente na fase 1 de 10 a 14 mas o atendimento remoto é feito a qualquer momento de 9 a 18 então acho importante frisar isso também e uma outra dimensão que eu acho que a gente tem que conversar muito com vocês do aglomerado da coletiva da Mulheres da Quebrada é sobre inclusão produtiva sobre profissionalização a diretoria pública na diretoria de política para as mulheres tem muito interesse em fornecer meios e de articular cursos e todos os instrumentos e até equipamentos para qualificação profissional a gente está com algumas ideias nesse sentido e eu acho importante se a gente puder conversar e vocês até nos orientarem eu acho que a vivência é importantíssima e até nos dizer um pouco de quais são os desejos quais são os sonhos e o que vocês compreendem que podem ter saída no morro além disso eu acho importante também que nós da diretoria eu como diretora de política para as mulheres a gente converse e faça uma articulação com o desenvolvimento econômico para a gente falar de empregabilidade acho que são dois pontos cruciais que a gente não pode se ausentar e que de fato a gente precisa de um diálogo com vocês e também com a educação acho importante isso a Secretaria Municipal de Educação não está aqui mas quando a gente fala de qualificação profissional acho importante a gente ter esse canal e eu quero me colocar inteiramente à disposição para fazer esse diálogo eu repito que a assessoria da deputada Ana Paula tem meu telefone pode passar e a gente marca esse encontro ou virtual ou presencial como for melhor e a gente faz essa articulação tanto para vocês ajudarem a pensar como é como seria a qualificação profissional como seria esse diálogo com o desenvolvimento econômico e também paralelamente a gente pode pautar questões para dentro da Secretaria com relação ao funcionamento dos serviços públicos e também eu posso informar sobre os serviços da Diretoria de Política Pública para as Mulheres que é o A Casa Abrigo Sempre Viva e o Senha Bem Vinda Bom não sei se eu respondi é dez minutos a gente fala meio rápido sim se as meninas tiverem meninas se as mulheres da Quebrada tiverem perguntas eu vou pedir se elas quiserem fazer alguma intervenção mas eu quero registrar aqui que eu fico satisfeita com a resposta que a senhora trouxe que assumir esse compromisso aqui ao vivo na audiência da Assembleia Legislativa está chegando para mais de 100 cidades esse compromisso da Esmar Esmarzac a secretaria gigante de Belo Horizonte de aproximar o diálogo com o aglomerado da Serra com as mulheres que estão lá dentro que já fazem boa parte da política de manutenção da vida estreitar esse laço com as mulheres e agora avançar para apresentar um programa que dê conta dessa de algo que é muito caro para a gente agora que é a empregabilidade acho que o carro-chefe para pensar em qualquer em romper com as violências domésticas e as violências que perpassam os territórios mais vulneráveis faça pela empregabilidade isso é muito bom e a gente vai continuar acompanhando diretora diretora da subsecretaria para a gente construir junto eu acredito que deve chegar mais recursos para as prefeituras agora e esses recursos emergenciais precisam já estar alocados para atender essas demandas emergenciais e com um olhar de recorte regional para o aglomerado da Serra não vou delongar vou passar aqui vocês queriam fazer pergunta ou não? então vamos passar agora para para a educação Alisson Faria Costa diretor de modalidades de ensino e temáticas especiais da Secretaria de Estado da Educação representando ele está ali ainda representando a Júlia Santana que é Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais com você dez minutos antes do Alisson ele está ali ligando o microfone eu só quero registrar que nós convidamos o Secretário Municipal de Saúde o senhor Jackson Machado Pinto ele não veio e não mandou representante então a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte foi convidada deu certo Alisson deixa eu ver aqui não, não abriu agora foi não estou ouvindo será que tem que ir? não estou ouvindo Alisson aparece que abriu mas não conseguiu ouvi-lo ele vai tentar com fone de ouvido mas a gente também passa por isso não não está saindo talvez tenha que sair voltar novamente agora está desligado o som o microfone não é isso estão me ouvindo agora? sim ótimo tá sim os imprevistos como a nossa deputada destacou eu estou com uma representação aqui na verdade é uma diretoria acho que pela escrita ali me comunicou como diretor mas eu não sou diretor sou analista educacional e anotei todas as demandas que eu pude especificamente eu vi a Melina de Souza destacando a questão das escolas estaduais eu encaminhei tanto para o auditório como para a assessoria via chat o e-mail da minha diretoria então eu solicito e sugiro as demandas que as demais integrantes tiverem referente a temática de educação ou inclusive de possíveis parcerias com os outros órgãos que estão aqui representados se vocês quiserem encaminhar por e-mail assim nessas demandas que lá as demandas referentes a minha diretoria a gente resolve dar o retorno para vocês e também encaminhamos para as superintendências ou as diretorias específicas que demandarem assim muito importante um grande aprendizado ouvi-las aqui hoje e ao que estiver ao meu alcance da minha diretoria e da secretaria tentaremos dar o retorno e a resposta em tempo hábil e pertinente para vocês eu que agradeço pelo aprendizado Alisson obrigada era extremamente importante que a secretária de educação viesse eu acho que essas demandas elas em algumas audiências tem aparecido com muita frequência né o ensino remoto esse ensino emergencial né que não vai ficar assim mas a distância tem causado uma excludência gigante e infelizmente isso está sendo mantido né a notícia da volta às aulas sem vacinação para os professores e alunos não é a resposta mas a inclusão digital ela precisa ser pensado seria importante que o estado responda a isso o que é que está sendo pensado no sentido de garantir a inclusão digital porque a pandemia não parece que vai acabar esse ano né então essa as medidas de proteção de isolamento elas vão perdurar para o próximo ano e a gente precisa de garantir um mínimo né para o aglomerado da serra porque elas estão dizendo que a escola está sem internet e que essas apostilas que infelizmente dificultam ainda mais o aluno se tornar autodidata porque é uma apostila com um link tem que entrar em outro link que entra em outro link e que joga responsabilidade para os pais na educação formal do estado então fica o registro aqui que a gente vai acionar ainda a secretaria de estado por e-mail mas também irá requerimento o e-mail né o e-mail da educação transversalidades né exatamente eu vou dizer que do e-mail mas nós iremos fazer o requerimento dessa comissão de defesa dos direitos das mulheres pedindo maiores informações de como o estado vai lidar com essa falta de resposta ainda para as pessoas para a professora que está aqui dizendo que a escola dela não tem internet e que essas apostilas também não atendem a demanda e o analfabetismo que está presente entre as mulheres não pode ser naturalizado então assim as mulheres de lá estão dizendo que estão ainda em situação de analfabetismo funcional e o estado precisa apresentar um plano para resolver isso né isso não pode isso é um problema político que precisa de resposta mas eu agradeço a secretaria por ter encaminhado o Alisson o Alisson está deixando aqui o e-mail dele dmte.transversalidade arroba educação.mg.gov.br é um desafiador né mas as mulheres estão aqui que também poderão contribuir mandando informações para esse e-mail também eixo a caixa de e-mail com essas informações porque o Alisson está se dispondo a compartilhar com as outras superintendências né inclusive saber qual que é a regional que cobre o aglomerado da Serra para sentar e tentar dar uma resposta mais qualificada para as demandas do aglomerado principalmente no que tange de enfrentamento analfabetismo vou passar agora para o senhor acho que é o último mesmo né da secretaria de direitos humanos do do Ilho Silva Campos estava com a gente ali subsecretário de direitos humanos da subsecretaria de direitos humanos da secretaria de estado e desenvolvimento social representando a senhora Elizabeth Jucá secretária da secretaria de estado e desenvolvimento social CEDES ele está tentando entrar ali 10 minutos do Ilho Campos boa tarde dedicada eu estou entrando eu só não consigo mais voltar com o vídeo estou tentando aqui sim eu preciso de autorização será acho que não precisa não talvez nós estamos te ouvindo bem eu estava também no vídeo será que tem que sair e voltar novamente o senhor quer tentar sair da sala e voltar novamente ah foi agora deu certo boa tarde deputada mais uma vez agradeço pela pelo convite pela oportunidade de participar desse desse debate sempre muito importante e diretamente relacionado a temática dos direitos humanos o que é a área da minha atuação aqui no estado eu gostaria de cumprimentar todos parlamentares senhoras parlamentares em seu nome e também aos que me antecederam na fala especialmente a Sheila Melina Natália e a Terezinha e a Júnia e dizer que fiquei também acompanhei com atenção todos os relatos que aqui foram feitos com muita propriedade inclusive e queria destacar que a frente da pauta das mulheres no governo do estado está também uma mulher negra estudiosa do assunto e que se envolve diretamente na construção de políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres aqui no estado de Minas Gerais que é a Jailane Marcos eu gostaria de destacar aqui como a Sibeli também colocou sobre o centro especializado de atendimento a mulher bem-vinda o estado também tem o centro de referência estadual que é o CERNA o CERNA o centro Risoleta Neves de atendimento às mulheres é especializado no atendimento de mulheres em situação de violência na formação e construção de redes de atenção às mulheres em situação de violência para outros centros de referência e diversos equipamentos e políticas públicas do estado portanto ele é mais regionalizado de março de 2020 a março de 2021 foram realizados quase 3 mil atendimentos psicossociais pelo CERNA ainda o CERNA atende diretamente ali a comunidade do aglomerado da Serra também além disso a gente teve oferta de vagas de capacitação profissional na área de informática via projeto Minas Programando que tem por objeto ofertar 470 vagas de qualificação profissional na área de informática para as mulheres em territórios estratégicos do estado de Minas Gerais e as aulas da primeira turma começam agora começaram agora no dia 17 de maio com previsão de conclusão em agosto no CERNA nós estamos atuando ali na reestruturação do trabalho que é realizado e da metodologia de serviço de atendimento às mulheres em situação de violência com a pandemia agora os atendimentos também são realizados de forma virtual online ainda como política de reestruturação maior interiorização do serviço fomento de metodologias formação e construção de redes de atenção especial às mulheres em situação de violência ampliação da capacidade de atendimento e ainda o atendimento acompanhamento e discussão em rede de mais de 50 casos graves ocorridos em 20 municípios do estado tivemos ainda também a publicação do caderno de referência técnica de atendimento no centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência a capacitação das gestoras do centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência a oferta permanente de capacitação às gestoras do Centro de Referência em Atendimento às Mulheres em Situação de Violência e gestoras dos CREAS, elaboração e disponibilização a todos os municípios mineiros, 853 municípios mineiros, por meio do portal CRDH, de dois materiais técnicos para apoio às gestoras locais. Tivemos ainda, destaco, a realização de campanha de prevenção à violência doméstica e lançado o vídeo institucional de enfrentamento à violência contra as mulheres, a oferta de 1.057 vagas em qualificação profissional no segundo semestre dentro dos projetos Minas Programando, Arte de Juntar, Empodera e do Trajeto Moda. E a elaboração de banco de emprego, à vez delas, para conectar empregadores e mulheres trabalhadoras em situação de violência doméstica para ofertar autonomia financeira de forma que elas consigam romper o ciclo de violência. E agora nós temos aqui, regulamentando o projeto da deputada Ana Paula Siqueira, dessa casa, o projeto, a Lei 23.680, de 2020, estamos atuando, trabalhando agora internamente na regulamentação do banco de emprego, já com estudo e planejamento de ações sendo desenvolvidas a respeito. O próximo passo é se fazer regulamentação por meio de decreto. E eu gostaria de destacar também a atuação do Conselho Estadual da Mulher, e aqui aproveito para cumprimentar a Terezinha de Adelar, também que me antecedeu na fala, e destacar a importância desse debate, dessa escuta atenciosa, da interlocução com outros órgãos governamentais e não governamentais. E nisso destaco também da fala da doutora Patrícia, do Ministério Público, que está sempre conosco aqui em várias linhas de trabalho, de forma que a política pública não se constrói de forma única, ela é plural, e ela demanda de um diálogo muito aberto com a sociedade. Então, esses espaços de escuta, como esse que a senhora agora preside aqui, é extremamente importante nesse sentido. Nós temos dados importantes aqui e significativos da violência doméstica em Belo Horizonte, no ano de 2020, foram registrados quase 17 mil casos, 16.759 casos. Em 2021, agora até maio, já foram mais de 7 mil casos de violência doméstica. E os dados de feminicídio em Belo Horizonte foram 16 consumados, e 34 tentados. Então, o Estado, ele precisa atuar em várias frentes, tem feito isso, mas a gente reconhece que o Estado ainda precisa fazer muito mais. Eu acho que a sociedade civil, organizados, os conselhos, a Assembleia, os órgãos governamentais e não governamentais, precisam atuar em parceria para que a gente consiga, de fato, dar respostas à sociedade e levar, dar concretude às políticas públicas, para que elas, de fato, aconteçam e mudem essas realidades como as realidades que foram colocadas aqui para nós. Então, nesse sentido, deputada, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui, de poder participar, de poder ouvir, e coloco aqui a Subsecretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social à disposição de todos vocês. E deixo aqui o e-mail para contato, encaminhamento das demandas que tiverem para o e-mail subdh, s-u-b-d-h, arroba social, ponto m-g, ponto gov, ponto br. Mais uma vez, meus agradecimentos e fico aqui à disposição, deputada. Secretário, Subsecretário, eu vou aproveitar a presença do senhor. Todas essas, eu vou fazer algumas perguntas, mas elas irão também para a CEDESI, para a gente formalizar as respostas. Mas seria interessante se o senhor pudesse trazer quais os programas ou as ações que vocês pretendem desenvolver para atender a segurança alimentar no aglomerado da serra. No início da pandemia, sei que a CEDESI atendeu algumas regiões mais vulneráveis com cesta básica. Talvez essa seria uma saída, mas eu quero ouvir do senhor se tem algo sendo pensado para a segurança alimentar específica do aglomerado da serra. O atendimento do serra, nós precisamos ampliar, secretário, 3 mil atendimentos ao mês. Infelizmente, é pouco, porque só no aglomerado são mais de 45 mil pessoas. Então, 3 mil para o Estado de Minas Gerais com 20 milhões de pessoas, nós precisamos talvez estabelecer algumas metas de ampliação considerando, e aí eu tenho que voltar nesse assunto, esse acordo que o Estado foi reparado, de uma certa forma, eu sei que a Vale causa danos letais na vida de todos os mineiros, mas o Estado já acessou. É importante que o Estado, nesse momento, reconhecendo essas situações, já comece a trabalhar nisso, que eu, até onde acompanhei com a Juca, a secretária, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, é a que menos tem recurso. Então, assim, nós precisamos nesse momento aproveitar essa oportunidade para apresentar essa ampliação do CRAS, porque é que o CRAS da Vila Marçola fechou? o Conselho Tutelar, ele tem condições, estrutura para atender? Como que a gente fiscaliza e acompanha isso? A saúde mental, e aí nós vamos, infelizmente, o Secretário da Saúde Municipal não veio, mas é importante que essas políticas integrais, você trouxe uma política aprovada aqui na casa, mas outros projetos de lei que já se tornaram lei não foram executadas, inclusive pensando na política da saúde integral da população negra, que também é uma pasta que está na sedese, pensar no combate ao racismo e à discriminação. Então, talvez, se o senhor puder trazer na sua fala ainda, o que está sendo pensado para essa região, para os aglomerados, esses territórios informais ainda, e mais vulneráveis, nesse sentido de atender a segurança alimentar e ampliar o atendimento, porque o CERN não dá conta das demandas que vêm crescendo de violência contra as mulheres. Eu devolvo a palavra para o senhor. Nesse sentido, deputado, tem uma atuação também muito grande em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Ministério Público, para outras ações de enfrentamento à violência contra a mulher. O nosso trabalho no CERN, especificamente, é para suporte às políticas municipais dos crianças. E aí, nós temos ampliado muito a atuação da equipe com atendimento aos municípios que não possuem seu próprio equipamento. Belo Horizonte já teria, tem uma rede mais estruturada e conta também com bem-vinda. Com relação à assistência social e segurança alimentar, eu não terei condição de entrar em detalhe, porque é uma outra pasta, deputado, mas eu fico responsável por encaminhar a demanda e as respostas ao seu gabinete de forma que a gente possa contemplar esses pleitos que foram feitos. Obrigada, secretário. Precisamos avançar em direitos humanos no Estado. Então, nós... A pauta é ampla, deputada. É muito ampla. Há várias temáticas e nós temos feito aqui um trabalho muito grande, um compromisso já assumido, já com a pauta da mulher, mas a temática de direitos humanos, e isso a senhora sabe muito bem, ela perpassa por vários outros segmentos da sociedade, por várias outras vulnerabilidades, e a gente tem feito um esforço muito grande nesse sentido de poder atuar nessas todas, nessas várias frentes que se colocam. E aí, nesse sentido, eu conto muito com seu apoio aqui no Parlamento, porque nós precisamos muito desse espaço de diálogo e de construção conjunta. Obrigada, secretário. Vamos concluir, então, a nossa audiência. Pergunto a vocês se tem algo a mais a trazer. e dizer que, ao ouvir todas vocês aqui, eu entendo que essa comissão precisa requerer e também não só pedir de informações, mas pedir de providências, tanto para a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação aqui da capital, que apresente um cronograma de ações que possam responder à demanda de inclusão digital. Não é um caso isolado e isso fere os direitos humanos. Se a gente hoje avançou numa educação que seja educação em princípio de universalizar, ela tem que chegar para todos, rico, pobre, gordo, magro, branco e preto, todo mundo tem que ter acesso à educação formal, à educação ofertada pelo Estado, à educação pública. Então, se a escolha nesse momento é da educação à distância, por meio de acesso online a aulas e também todo suporte ser remoto, o Estado precisa oferecer as condições para isso. Nós estamos falando, essa audiência é para tratar de uma demanda do maior aglomerado da América Latina e que está na capital de Minas Gerais. Nós já discutimos aqui em outras audiências o desafio de chegar no interior, mas nós precisamos escancarar o quanto a educação remota é um apartheid social, porque ela está selecionando quem vai acessar. Então, nós precisamos ouvir das duas secretarias como melhorar essa apostila que está chegando também para alguns e outros. Não, mas a apostila que é incompleta, porque se ela tem um link, significa que não tem todo o conteúdo ali, o aluno tem que procurar jogar na internet o link num lugar que não tem internet. Então, significa não estar sendo entregue todo o conteúdo didático, né? E outra que nós precisamos exigir das duas secretarias que elas apresentem um plano para enfrentar o analfabetismo. Porque não haverá como, não adianta que, deixa um e-mail, deixa um link, a gente conversou com o Estado mais cedo, Secretaria de Saúde, ah, vou mandar um link para os quilombolas se inscrever para vacinar. Eu acho que a gente precisa, essa audiência, por mais que fique parecendo estranho discutir um bairro de Belo Horizonte, mas nós estamos discutindo, é que nós estamos trazendo um exemplo de como o Estado é desigual e essa desigualdade o quanto ela é um exemplo forte de que as políticas que o Estado dá agora em diante na pandemia vai ter que investir muito mais no social. Então, ao debater acordo da Vale, bilhões, se entra, sai, como vai chegar nas prefeituras, nós precisamos demonstrar e essa audiência demonstra as desigualdades estão presentes em cada município do Estado de Minas Gerais e nós estamos falando aqui da capital. Acho que é importante também, a gente vai fazer um requerimento para a Secretaria de Saúde para que ela dê resposta para a falta de atendimento de saúde mental no aglomerado da Serra. Gente, saúde mental, psicólogo, psiquiatra, precisa desse acompanhamento cotidiano, não é uma coisa simples, não é igual bala, dá uma e volta para casa. Precisa de acompanhamento e precisa ampliar esse atendimento, porque todos nós sabemos que a pandemia também adoeceu por outros motivos, nós estamos vivendo em estado de exceção o tempo todo. As pessoas precisam de saúde para voltar a trabalhar, então aqueles que querem que as pessoas voltem a trabalhar têm que oferecer emprego, mas também garantir a saúde mental da população do aglomerado da Serra. E nós precisamos dos dados de atendimento específico para o aglomerado da Serra. São quase 50 mil pessoas vivendo no aglomerado da Serra, então nós precisamos saber da delegacia especializada quantos atendimentos, o bem-vinda que trabalha em parceria com o Serna, quantos atendimentos estão sendo feitos com a população do aglomerado da Serra. A mesma coisa, o NUDEM, sabe como que está o núcleo da defensoria que é especializada em atendimento às mulheres, porque a partir dos dados a gente vai identificar o que a doutora Patrícia sempre diz. Nós precisamos saber se esses equipamentos estão funcionando. Infelizmente, quando se trata de violência que recai sobre o corpo das mulheres, não tem diminuído. Então, os equipamentos precisam ampliar o atendimento, precisamos ter mais gente trabalhando nesses equipamentos. e também queremos ouvir o programa de mediação de conflito, que ele informe quantas pessoas estão sendo atendidas, quais os tipos de demandas que têm chegado, porque isso ajuda a gente a cobrar do governo do Estado os serviços dos outros equipamentos. E o conselho tutelar, que na pandemia eu fiquei muito preocupada com o conselho tutelar, porque o conselho tutelar é esse atendimento de casa em casa. E na pandemia, muitos equipamentos adotaram esse atendimento remoto. Isso é etnicídio, vou chamar disso, porque nós estamos falando de uma população que o ônibus não sobe, que o SAMU não chega. Então, se esperar que essas pessoas saiam a pé das suas casas e busquem algum atendimento em equipamento, é negar os serviços e a gente está muito atento aqui, vamos usar essa casa, essa comissão e a Comissão de Direitos Humanos, o subsecretário já é a segunda audiência que nós estamos aí, porque de fato as demandas é muito grande e na pandemia se piorou. E parece difícil das pessoas entenderem, Xelinha, o que você está fazendo, o que as mulheres da quebrada estão fazendo na serra, é o que o Estado deveria estar implementando agora, políticas integradas, é o secretário de Saúde não veio, e aí a educação veio, mas só faz recorso, só fala de inter... Porque é aqui transversalidade, não responde, mas a modalidade de ensino, agora é o ensino remoto, então todas as superintendências, não tem que discutir isso, como é que a educação remota está chegando para povos, comunidades tradicionais, favelados, mulheres negras, a EJA, a gente não dá para ignorar e tratar nas caixinhas, mas é o Estado que queremos, não é o Estado que temos ainda, infelizmente, não vai haver avanço na economia se a gente continuar deixando as mulheres morrerem, se a gente continuar deixando as nossas crianças sem acesso à educação, vamos todos sucumbir, infelizmente, mas esses requerimentos serão encaminhados pedindo informação, mas pedindo dados para que a gente possa trabalhar no próximo ano, quando a gente vai incidir melhor no orçamento novamente dos municípios, acompanhar esses orçamentos para que a cara do povo negro apareça no orçamento, Sheila. Infelizmente, quando a gente pega a maioria dos projetos de lei, principalmente que vem do governo do Estado, a gente não vê a cara do povo preto ali, sabe? Isso que a gente chama de etnicídio, que é exterminar uma parte que não está sendo coberta ainda pelas políticas públicas e a sua integralidade, porque precisa de investimento e muito investimento. Mas eu quero agradecer a todas a confiança das mulheres da quebrada do aglomerado da Serra em vir compartilhar o que vocês estão fazendo e eu acredito que, quanto mais a gente vocaliza as denúncias, a gente também encontra novos apoiadores e eu espero que agora a rede de mulheres que já estão acompanhando o enfrentamento à violência também terão condições de dar suporte, orientação, Ministério Público, a Defensoria, vamos continuar construindo alternativas até que todas nós sejamos livres de verdade para não morrer por sermos mulheres. Obrigada a todos. as deputadas que acompanharam de forma remota os deputados e os requerimentos formulados nessa audiência serão aprovados na próxima reunião extraordinária dessa comissão, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.